Música Muito boa noite meus queridos Pra quem não sabe, eu sou o Jack Bravo E hoje, hoje nós estaremos aqui pra contar uma história pra vocês É a história de uma formatura, de um pessoal aí de uma turma De um pessoal aí de uma faculdade de educação física Localizado aqui no Rio Grande do Sul Pra quem não sabe, na cidade de Canoas, do ladinho de Porto Alegre É sim meus queridos Mas pra quem não sabe Eu acabei usando assim, uma câmera portátil, bem bonzinha Não, ela é boa, a câmera é boa O problema é que, tipo assim A filmagem foi bem amadora A gente não tinha muito tempo A gente não tinha muitas coisas pra fazer assim, né Pra ajudar, né, meus enfim Nesse negócio aí de filmagem, né Mas Assim Vou contar pra vocês a versão da história Vista de quem tava lá Tá entendendo? Se você não gostar Bem, não posso fazer nada Não obriguei você Não botei arma na sua cabeça pra você ver Né Mas se você quiser ver Pode ver Aqui esse negócio, né Porque Né Tá disponível aí pra quem quiser Pode pegar o bagulho aí, né Mas fique sabendo que usei O meu personagem carioca Pra fazer Quem sabe Quem conhece sabe que o Jack Bravo Tem vários personagens que ele faz, né Não é muito usado Não são usados no YouTube Mas Né Nas gravações dele Mas tem vários personagens Um dos personagens dele é o carioca Que é o que foi mais usado aí nessa gravação aí Assim como o Velho contador de histórias Que conta histórias pra você De reinos encantados De princesa De lobos maus Que pegam as princesas Mas vamos dar início ao nosso filme, né Que filme bom começa rápido Tenho todos uma boa noite Te aproveitem Ou não aproveitem Ou que se foda Mentira, galera Eu amo todos vocês Beijo do gordo E aí galera Tô aqui me arrumando pra formatura Começa agora o diário Diário de formatura E... Bom, não sei o que eu espero Expectativa hoje Muita gente perguntou se está nervoso Não estou Tô aqui me arrumando E espero que todo mundo goste Ou quem não gostar Que se foda também E... Bom, vamos lá Vamos ver o que vai dar, né Um brinde Pois é, nós estamos aqui na Ubra Tá louco com o cacete Nessa fogo aqui Tô indo lá pra formatura Vamos ver qual é que é, né Pra quem não conhece a Ubra E aí galera Seguinte Vamos mostrar aqui pra galera Que eu tô fazendo um vídeo meu E aí eu vou... Não, sério Falando sério Daí eu vou... Vou mostrar aqui primeiro Até se vocês quiserem Depois Dá um sorriso aí pra nós Dá um sorriso aí pros primeiros Que apareceram aí Ô Leonardo Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Leonardo, o que lá tá pegando fogo Lá, Leonardo? Cara Onde há fumaça Há fogo Ah, é? Onde há fogo Eu tô dentro O que que tu acha? Tu acha que vai ter muita gente bonita aqui Ou tu acha que vai, né Com certeza vai bombar de mulher bonita aí Cheio de gatinho Ah, pode crer Só alegria Dá uma filmada aqui no bagulho Como é que tá o processo aí, né O processo A fumaça tá pegando Um cheirinho gostoso Isso aí é a galera Ó galera O que apareceu ali é o churrasco Pode rir, pessoal Cara, os guris Será que os guris já estão lá Só apontar pra nós Aí cara, dá uma olhada aí Nós estamos aqui no Já era tipo Vê o que que tu tá achando aí Da formatura aí Tu acha que vai ficar gostoso até o final Cinegrafista da formatura Não, além da gravidade Além da gravidade vai descendo Tudo que sobe Já tem que cair Ah é, aí o negócio Então vai aí Vai Então vai aí assim Como que não quer nada da formatura Quando vê acontece aí As pessoas Ah, nossa Caindo a roupa aí Nas pessoas Aí caiu Quem é que nunca, né Quem é que nunca Mas Aí eu acho que a produção tá boa Tu acha que tá conseguindo enxergar Aquela porra daquelas letras lá Se tu calar a boca Eu não vou conseguir nem prestar atenção É mesmo Aí tu mostrou o palco lá Fagurizada lá, cara Tu mostrou aí O palco é meu ou não? Será que tem um cara aí Que tá batendo foto pra nós Que ele vai bater pra nós aí Tu viu o cara? Não, vi, não, vi Aí o Lúcio, né Lúcio Lúcio vai fazer uma escalada aí Vai tá pro Lúcio aí Ô Lúcio Como é que é? Será que tu é o cara da escalada aí É isso? O cara da escalada Vai escalar mulher aí Faz o vídeo aqui Imagina os caras Imagina os caras Imagina os caras na internet, né Imagina A outra é que eu deixei Eu dormi duas horas Ah, não, pessoal Por quê? Tô beijando que nem as gurias agora Por que será, né? Tirou o palco do rosto? Não Tirou? Tirou? Agora eu quero saber desse teu maior biquíni por baixo aí A cara dela A recente Por quê? E aí, ó a cara aí Tá bonita ou não tá, cara? Tô, né Ter boco na cara Faz qualquer milagre Até desaparece as pinhas É mesmo? O que mais? Não dá pra filmar O que mais? O que mais? O pessoal lá Boa, pipô Tá quase aqui Agora que fazer a prova da toga Todo dia Que legal Tá vermelho aí Aí, ó Filma aí o de toga aí Tá bonita, velho Aí, ó Como vocês podem ver Eu tô me sentindo, né O rio do Matrix Ou pelo menos um padre, né É com o Babu Dá um bala nesse estilo Dei com o Babu Cura, né Cura, né Cura, né Cura, né Cafajeste é cafajeste até de, né De toga, né Eu sei, meu, João Tô indo muito a base aqui, ó E agora, nesse tempo Como é que você ficou na faculdade Tinha que o cinturinho Aí, direto Tinha, né O que é que o cinturinho tá de forma Daí, falou De isso Eu sou um maluco, né Pra todos É, eu sou É mesmo? É 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 O que é que eu vou perguntar pro cara aqui Ô cara, como é que eu vou fazendo Nós estamos aqui com o nosso formando Eu quero perguntar uma coisa Como é que tá se sentindo aí com o Dia de Princesa Princesa? Sim, cara É o Dia de Princesa A gente tá tendo hoje Toda As pessoas Nunca é Dia de Princesa Beleza Eu vou aqui com a minha amiga aqui Como é que tá se sentindo aí, ó Como é que tá se sentindo aí Eu tô no dia de Princesa É Eu tô no dia de Princesa É E como é que tá sentindo todo mundo em volta Eu acredito que tá filmando mesmo Tá filmando É O que é você que tá sentindo aí Ah, eu tô no sentido da Princesa, né Do lado Eu acredito Claro Claro É Que é Todo mundo em volta Pessoal, quem é essa musa? Minha Ok? Minha Ok Minha Tá colocado, fez? Eu tô, eu tô na palavra Como é que tá se sentindo aí? um dia de princesa aí, né, o negócio todo. Um sonho realizado. É mesmo? Um sonho, mas com, né, o bastante... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer, né, um sonho... Deixa eu ficar assim, ó. Mas um sonho que agora qual é, tipo, né... Qual é o próximo sonho, eu acho? O próximo sonho é um pós, uma escolha de esforço. É mesmo? Um casamento... E um casamento ótimo. Pô, tinha tanta coisa boa pra ela pedir, né? Não, casamento... Casamento ótimo, não. Um homem, ótimo. Ah, mas isso, né? Tipo... Né? Né? De casamento... Eu já passei pro casamento. Ah, é? Que mais, então? Que mais o quê? Não sei. Conta aí. Só isso aí. É? Só isso aí. E o teu sonho... E o Adam? Você também. E o próximo sonho, qual é? Meu próximo sonho é... Comprar uma casa na praia e viver de renda na minha Mega Senna. Ah, tá bom. Casamento não, nem pensando. Casamento? Que que é isso? Comentário essa palavra hoje, né? Então tá. Aí Fernanda, dá um oi pra mim aí. Certo... Certo... Só tem rolo aí. Vou te fazer... Você tá de rolo? Como assim? Tá de rolo. Ah, é? Vê se teu cabelo muito louco aí ficou, né? Por conta de quem fez esse teu cabelo aqui. É, é, é. É, é. É, é, é. Foi Deus, Deus, Deus. Ah, é, é. Você vai me mochê agora, né? Não é. Vem aí, Pogs. Tá. Tá filmando. Vem aí, Pogs. Agora mostra a menina que nunca engorda, a menina do formal não envelhece, se eu disser a idade dela não tem garganta, ninguém vai acreditar. E agora aí Fernanda, vamos ter uma pessoa que está falando. O que é que tem? A feia não tem frescura. Conta aí pra mim qual é a tua expectativa aí pro bagulho aí então. Eu acho que eu vou desmaiar. Por quê? Porque nervosa há tanto tempo. Tô vendo, teus olhos estão brilhando. Tô cansado, tomei vários energéticos. Eu tomei também, mas o meu português coeso é muito bom, também é analfabético. E a expectativa aí do filmar assim ó. Olha o celular e a expectativa. É massa. Tá bem. Ô Leonardo, tu tá te preparando pra um jogo de futebol ou tu tá... Pô franqueiro. Tu tá pelo crime hoje. Tu tá pelo crime, isso. Que legal. Esse aqui é o... Esse aqui pra quem não conhece é o Léo. Atrapalhei ele pra caralho. Na porra do TCC. O TCC do Léo foi plágio. Quem é que nunca... Quem é que nunca plagiou um TCC né amigo? Da internet. Quem não completou as horas desse estágio? Quem não completou as horas desse estágio? Poxa, levanta a mão. Quem? Ele só deu migué nesse estágio. Quem é, pois é né. A galera só deu migué lá no bagulho né meu? Quem é que não... Quem é que não... Quem é que não... Ai, esse cara me comece a pegar a bola na praia. É uma porta leve dentro do sol. Falou time. Ah! A igreja dessa pra jogar na bola. É igreja. Obrigado.